E foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o projeto de lei que garante assistência aos bebês que nascem com o lábio leporino. Vamos voltar a falar com o Rafael Augustos? Ele traz as informações pra gente. Rafael, vai ser oferecido aí tratamento completo para os bebês que, aliás, é necessário esse tratamento completo, né? E quanto antes começar, ainda melhor. Isso mesmo, Sabrina. A proposta já garante aí, no caso, o tratamento aí que complementa essa cirurgia, já que ela já é garantida pelo SUS. O projeto vai, no caso, aí garantir às pessoas, aos pacientes, no caso, o tratamento pós-cirúrgico, que complementa outras especialidades, como fonodiologia, também aí tem ortodontia e psicologia. O lábio leporino, ou fenda palatina, é uma condição que gera a abertura do lábio e do céu da boca e causa dificuldade para falar e comer. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 650 crianças nascidas tem lábio leporino. Aqui em Joinville, nós temos o atendimento realizado nesse centrinho, local que aparecem as imagens, que, com doações por uma associação, realiza um atendimento que é referência em todo o Estado, tudo via SUS. A lei vem para alertar e agilizar esse atendimento, que quanto mais cedo for realizado, tem resultados bem positivos. Aqui, por exemplo, começa logo ao nascer o tratamento, porque no ultrassom, durante a gravidez, já pode ser detectado. O tratamento pode levar anos, dependendo do caso. Com a aprovação aí, nessa comissão, agora o projeto segue para ser aprovado no Senado.